A presidenta Dilma Rousseff entregou hoje máquinas retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões a prefeituras paranaenses. Ainda no Paraná, Dilma também anunciou investimentos para obras nas BRs 487 e 158, na região noroeste do estado. Foram entregues 44 retroescavadeiras, 103 motoniveladoras e 32 caminhões caçamba. A ação faz parte do programa de aceleração do crescimento e vai beneficiar 154 municípios paranaenses. O investimento é de quase 56 milhões de reais. As máquinas vão ser entregues primeiro aos municípios que estão em estado de emergência devido às chuvas dos últimos meses, que causaram alagamentos e danificaram as estradas dessas localidades. Com a doação desta sexta-feira, o governo atingiu 50% da meta de entrega de equipamentos previstos para o estado, quando o programa estiver concluído, 1 milhão e 200 mil paranaenses do meio rural vão ser beneficiados. A gente vai fazer terraplanagem para as casas, que nós temos as casas rurais que serem feitas, vai ser esparramento cascados, abrir estradas rurais, as rescavadeiras, para a gente readequar os boeiros que danificou, enfim, no geral, município em geral. Tem município que tem mil quilômetros de estrada vilicinal linear, tem município que tem 500 quilômetros. Isso significa que por ali, por essas estradas, elas são verdadeiras veias de alimentação do organismo econômico. Ainda durante o evento, o ministro dos Transportes anunciou que será feita a licitação para a conclusão e a pavimentação de trechos de duas rodovias da região, a BR-487 e a BR-158. Essa estrada concluída, ela passará a ser um caminho natural e adequado para a condução das riquezas desse grande estado e principalmente do noroeste do Paraná, dessa região, fazendo a ligação de Mato Grosso, através de Campo Morão, até o destino dos portos do Paraná, de Paranaguá e dos portos brasileiros. Dilma Rousseff também voltou a falar do programa Mais Médicos. A presidenta garantiu que é prioridade a contratação de médicos que se formaram no Brasil. Nós temos de dar primeiro importância para os médicos formados aqui. Por quê? Por um motivo muito simples. É com o esforço do Brasil que eles se formaram. É com os recursos do Brasil que eles se formaram.